A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol, onde uma notícia de última hora que está a acusar festejos por toda a Europa ao longo de Eder deu aos portugueses a vitória em território franceses, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos dos campeões europeus da equipa que recebia amanhã. Perdi-me. Peço imensa desculpa por me ler. Obrigado. Obrigado.